Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez, depois de ter comprado aqui a pista de pouso Eu vou estar fazendo a escola de pilotagem de aviões Eu entrei aqui, mas não é aqui, eu vou salvar o jogo Aproveitar que estou aqui, vou querer um save Deixa eu salvar aqui por cima Beleza Agora sim, eu vou lá para outra sala onde eu vou estar iniciando a escola de pilotagem Essa outra sala fica ali em cima, eu vou subir aquelas escadas Ficando nesse lugar aqui, sobe essas escadinhas aqui Naquela marca vermelha, eu vou estar iniciando Vou entrar em contato com o Toreno Bem, Carl, então o que você acha de nossa nova base de operações? Está perdendo algo Talvez um tênis no pool vai ajudar a me motivar melhor Muito legal, Carl, muito linda Eu disse, escuta, agora, você vai ter que aprender como voar Não, eu não Sim, na verdade você está Eu setei uma série de testes para você, você pode acessá-los na TV Você vai ter que provar para mim que você pode voar Se você vai continuar trabalhando para a sua liberdade de aviões Caramba, tudo bem, cara Muito legal Depois de ter conversado aqui com o Toreno Eu posso então estar iniciando a escola de pilotagem Lembrando que para passar você precisa de no mínimo bronze Vou estar iniciando aqui então o primeiro teste Que é decolar o avião Uma tarefa bem básica Vou estar iniciando aqui Vou estar usando o controle para guiar o avião É só acelerar E puxar, deixar ali Guardar o pouso Passar por dentro daquela Aurela vermelha Vamos ver se consigo ouro Não estou muito acostumado Posso estar tendo a passar pela outra Marca vermelha Outra marca Acho que não Eu não podia ter feito isso com o avião Mas está bom Beleza Prata Vamos partir para o próximo Agora o contrário Agora eu vou pousar o avião Eu posso estar tendo dano com as línguas depois Vamos ver se é o contrário Já acionei o trem de pouso Aí eu vou diminuindo a velocidade do avião Vou descendo bem devagar Para não dar aquele impacto E acabar explodindo o avião Beleza Vai amortecendo a velocidade dele Não pode parar o avião antes Tem que parar o avião só naquela marca vermelha Senão vai falhar Não vai conseguir nem a medalha de bronze Acho que aqui vai dar Beleza Outra medalha de prata Agora a tarefa de contornar a pista Eu posso escolher o lado Se eu quero para a esquerda Eu quero O traçado da direita Não é que eu estou tentando Na primeira vez passar Pelo menos passar de primeira Para passar a missão Mais tarde Eu vou ficar Se você tentar Várias vezes Vai melhorando Vai pegando o jeito Até conseguir a melhora de ouro Vou estar fazendo isso também Mais tarde Na escola de carros Para tentar pegar o ouro Mas o mínimo bronze O suficiente para passar Vou ter que contornar Faz esse trajeto aqui Até Descer com o avião Não posso bater Eu não posso Parar né Praticamente Eu fiz alguns movimentos exagerados Beleza Fazendo o suficiente Para passar Já está bom Fazendo o suficiente Fazendo o suficiente Essa foi bem no limite, ó, consegui 72, ó, bronze, mas eu vou passar, agora eu vou ter que contornar e pousar, ó, a anterior foi só contornar, agora além de contornar pelos checkpoints eu tenho que descer com o avião, um pouco mais difícil Eu vou ter que contornar pelos checkpoints eu tenho que descer com o avião, um pouco mais difícil Eu vou ter que contornar pelos checkpoints eu tenho que descer com o avião, um pouco mais difícil Consegui descer com o avião, agora é só levar ele na marca vermelha, não posso parar antes, não vou fracassar, vamos ver se eu consigo uma boa nota agora Eu tenho que conseguir pelo menos bronze Vamos ver Parando a marca e bronze Agora a tarefa é decolar o helicóptero, uma tarefa básica também É só acelerar pra ele ganhar altitude Beleza, ganhou altitude, agora posso soltar o acelerador Agora eu tenho que fazer um giro Deixa eu girar Beleza Agora eu tenho que passar com o helicóptero naquele checkpoint Aquela aurela vermelha Uma tarefa até simples Medalha de prata Agora eu tenho que fazer o inverso, eu tenho que pousar o helicóptero Agora eu tenho que fazer o helicóptero no céu Então eu tenho que passar com o helicóptero Para ficar com o helicóptero Não me tenho que passar comFZ Então eu tenho que passar cá Eu tenho que passar com o helicóptero Olha só, por conta de 1% eu não consegui ouro nesse É só tentar outras vezes em todos os testes Acredito que eu consegui ouro Agora uma das tarefas mais difíceis Que é destruir alguns caminhões Os caminhões até que é de boa, eles vão estar parados Mas depois eu vou ter que destruir Dois veículos em movimento Uma coisa mais fácil de ter usando Do helicóptero, ao invés de você usar os mísseis Você usar a metralhadora Assim como no GTA V Se você usar a metralhadora do jato É mais fácil de se abater os alvos Então eu vou estar fazendo isso aqui A diferença é que a metralhadora eu posso ficar atirando sem parar E os mísseis tem um certo delay O lançamento de um para o outro Deu certo Acabei destruindo todas as carretas Cheguei até pertinho delas Agora eu tenho que destruir os alvos em movimento São dois veículos Mas eu vou usar a metralhadora de novo Que é mais fácil para estar atingindo esses alvos Um já foi Falta o outro Já era Agora é só aterrissar o helicóptero na pista de pouso Foi bem mais de boa que as outras vezes que eu tinha feito anteriormente Bem mais rápido Não precisei ficar caçando os carros na pista Já fui de primeira Vamos parar Só parar na marca vermelha Para ver Que nota eu consigo Acredito que essa eu mereço um ouro Se eu não consigo o jogo está de sacanagem Vou tentar Parar certinho Puro Mentira Não foi Próximo teste Eu tenho que fazer um loop com o avião Finalmente uma medalha de ouro Vamos fazer o túnel Barril Vamos ver se eu consigo ouro nesse também Mentira Olha esse que eu entrei tudo torto Mano Consegui ouro Agora nesse eu vou ter que pousar De paraquedas Vou deixar ele cair e chegar Um pouco mais perto do solo Não tão perto né Senão não vai dar tempo de abrir o paraquedas Vou tentar Inclinar aqui Para ficar mais próximo ao alvo Quando estiver em uma altura boa Eu vou abrir o paraquedas Deixa o C.J. Cair um pouco Mais um pouco Agora sim Agora é só segurar aqui O L.T. Deixa o C.J. Nessa posição Deixa eu cair mais um pouco Mais um pouquinho É só ir administrando Vai tentar Tem que ir certinho no alvo Eu não posso cair antes Senão não passa Deixar um pouquinho Vou puxar um pouquinho Mais para cima Para que estiver chegando mais perto Eu dou uma soltada Vai chegar Vai chegar agora sim Vai Opa Aí eu consegui Deu para passar Não foi ouro Mas tá bom Aumento é uma conquista Fim das aulas Missão cumprida Habilidade de pilotagem Aumentada Agora sim Com certeza o Toreno Vai me ligar agora Para me parabenizar Claro né Na verdade foi o Uzi que me ligou Diz que tem um casino lá Eu posso ir para Las Venturas Vou tá fazendo isso depois Mas é isso aí Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou